7h37, nós voltamos agora a falar dos atos extremistas que terminaram com a invasão e a quebradeira do patrimônio público em Brasília. Hoje, a escola termina o prazo para que as empresas que são donas de ônibus que transportaram passageiros para a capital federal prestem informações. A justiça, inclusive, quer identificar quem pagou pelo transporte e financiou e deu suporte para os acampamentos. Os acampamentos na frente dos quartéis do Paraná não existem mais. O mesmo aconteceu em Brasília, onde mais de 4 mil pessoas estavam acampadas. Foram desmontados depois da determinação do Supremo Tribunal Federal. A medida foi uma resposta aos ataques que terminaram com a invasão e depredação dos prédios dos três poderes. O ato extremista terminou com cerca de 1.500 pessoas detidas. Quase 90 ônibus que teriam levado os invasores foram apreendidos. Entre as empresas, donas dos veículos estão Transgiro Turismo e Viagens Limitada, de Cascavel. Montana Turismo Limitada, de Curitiba. Viação Garcia, de Londrina. Brasil Sul Linhas Rodoviárias, de Londrina. Viação JMC Eireli, de Pinhais. Italianinha Transportes de Passageiros Limitada, de Matelândia. Expresso Princesa dos Campos, de Ponta Grossa. E Viação Santana Iapó, também de Ponta Grossa. As empresas alegam que os veículos foram fretados por particulares e contratados de forma legal. As empresas que fizeram o transporte para Brasília estão obrigadas a prestar informações. A Justiça determinou que elas entreguem as listas de passageiros, os nomes de quem as contratou, quanto e como foram pagos os valores. Com isso, a Justiça quer chegar a quem financiou os atos em Brasília, o transporte até lá e também os acampamentos na capital federal. Os suspeitos devem responder por vários crimes. Dentre eles estão o dano ao patrimônio público da União, crimes contra o patrimônio cultural, associação criminosa e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Com os agravantes, a lei prevê que a soma das penas pode chegar a 29 anos de prisão. Com os agravantes, a lei prevê que a soma das penas pode chegar a 30 anos de prisão.